Com a quarentena, tendo que ficar em casa, Estela, que é jornalista, passou a ficar mais tempo conectada por conta do trabalho. O tempo que eu fico na internet aumentou significativamente, né? Porque estando mais em casa, acaba sendo o tanto mais de produtividade de trabalho, também para a gente se desviar um pouco do mundo do que está acontecendo, né? Chega dias que eu tenho ficado 14 horas conectada diretamente na internet, porque o meu serviço também necessita disso, né? Com um serviço de internet mais estável e de qualidade, conseguiu emplacar novos projetos mesmo num momento de crise. Tem muitos profissionais que estão sem saber como direcionar os seus trabalhos, né? E com essa pandemia, com esse processo de ter que ficar em casa e também reformular os trabalhos, a internet veio trazendo aí esse gás e esse direcionamento melhor também para os negócios. A internet, que hoje é utilizada por cada cidadão no país, faz parte de uma gama de serviços que tiveram uma retomada positiva de crescimento na comparação com meses anteriores à pandemia. São eles, transportes, auxiliares aos transportes e correio, 6,9%. Informação e comunicação, 3,3%. As empresas tiveram que aumentar os sinais, passaram a fazer promoções e vendas de pacotes. Com isso, a gente percebe que houve a necessidade de contratar mais pessoas, investir na compra de mais equipamentos, a necessidade também de você adquirir novos recursos móveis, esse tipo de ampliação de vendas de celulares, compras pela internet. Então, esse tipo de serviço impactou com certeza nesses indicadores divulgados, desenvolvidos aí nessa pesquisa. Se hoje esses setores estão comemorando a retomada do crescimento, os números de meses anteriores não eram nada favoráveis por conta da crise provocada pela pandemia. De acordo com o IBGE, os efeitos negativos da Covid-19 começaram a ser sentidos em março e se aprofundaram nos meses seguintes, o que provocou uma retração de 18,6%. Em fevereiro, antes da pandemia, o setor já havia recuado 1%. Esse gerente de uma empresa de internet e TV a cabo de campus no norte do estado confirma que há alta na procura por esses serviços. As pessoas hoje precisam muito de internet, tem que estar todo mundo conectado. Então, ninguém fica mais sem. Tanto os idosos em casa, as crianças, os professores, profissionais da saúde, tudo precisa muito da internet, tem que estar tudo conectado na rede. E eu acho que esse é o motivo maior de, na pandemia, as pessoas estarem em casa, precisam trabalhar home office também, né? Então, é isso que se deve ao crescimento. Com o número expressivo de pessoas em casa por conta da quarentena, o número de novos clientes só vem aumentando. Muitos clientes novos, mais clientes novos, mas também os clientes já estão percebendo que precisam de velocidades maiores. E por ser fibra ótica, a gente pode oferecer às operadoras esses pacotes maiores de 50, 100, 200, 250 mega, até 500 mega. Enfim, a fibra permite isso. E a gente percebe que as pessoas cada vez demandam mais velocidades maiores. É isso. Obrigado.